Bora dar um hidrato no pessoal? E bom pessoal, eu sou o Líndio e eu vim com a equipe Líndio Cavaleiro Jó. E nós estamos aqui hoje para mostrar um pouco do Líndio e parceiro e ser um pouco dos serviços que nós temos aqui na casa. O nosso conhecimento, a gente tem área fixa, que alguém se muda, tem um barco, cabelo, tudo canseio, desespero, todo tipo de trabalho que hoje o outro precisa. E a nossa equipe também é bom para os funcionários que estão passados. Estamos em dois meses. O meu rapido vai ser o 10 e o 7 e o 1 e o 4, 8 meses. Pessoal, o presto vai ter que vir com o primeiro caninja. Para o pessoal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rated.